Olá, eu me chamo Maria Cantuário e este é o Momento Inclusão, transmitido pela equipe da Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 12.1. Para que me conheçam melhor, farei minha autodescrição. Estou em pé, tenho pele parda, olhos castanhos escuros, cabelos lisos, curtos, na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa preta, com uma calça preta com detalhes florais. Atrás de mim, um cenário cinza e azul claro, com quadros de símbolos de acessibilidade. E no programa de hoje, vamos falar sobre superdotação e altas habilidades. E para conhecer mais sobre este assunto, vamos ao nosso quadro acessível. Pessoas com altas habilidades ou superdotação tendem a se destacar na capacidade de pensar e raciocinar, sendo necessário apoio para conseguirem desenvolver plenamente seus talentos e potencial. Enquanto o termo altas habilidades enfatiza os aspectos que são moldados, modificados e enriquecidos pelo ambiente, como família, escola e cultura, o termo superdotação faz referência aos aspectos inatos e genéticos da inteligência e da personalidade. As crianças superdotadas são, na maioria dos casos, aprendizes precoces, que podem dominar as habilidades de contagem, leitura e escrita desde cedo. Elas poderão ter um amplo vocabulário, gramática avançada e habilidades comunicativas semelhantes aos adultos. As pessoas nessas condições apresentam diferenças em relação aos seus interesses, estilos de aprendizagem, níveis de motivação, de alto conceito e características de personalidade. Sendo assim, os indicadores de altas habilidades dependem das características peculiares de cada um. E este é o Momento Inclusão. E hoje estamos na companhia do professor Wilton Santos. Ele que é pedagogo e tem especialização em metodologia do ensino superior e desde 2009 é professor do Centro de Atividades e Desenvolvimento de Altas Habilidades e Superdotação. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui disponível para esclarecer à sociedade boa-vistência e roraimense acerca desse tema tão importante que é o das altas habilidades de superdotação. Eu sou pardo, tenho 1,70m de altura, sou gordinho, sou obeso, uso cavanhaque, estou vestido com uma camisa preta e uma calça jeans e por cima dessa camisa preta, uma camisa xadrez de mangas compridas. Professor, e para iniciar a nossa conversa, explica para a gente o que é altas habilidades e superdotação e se há alguma diferenciação entre esses termos. Olha, para início de conversa, a sua pergunta é muito pertinente. Por definição do Ministério da Educação, altas habilidades e superdotação seria um desempenho superior tido por um aluno ou aluna, independente da cor, do credo, da classe social, da região geográfica em que ele esteja inserido, ou de classe social, que tenha um desempenho superior acadêmico, dentro do currículo escolar. Esse aluno também precisaria ter um desempenho superior naquilo que nós chamamos de inteligência geral, excelente capacidade de memória, de raciocínio lógico, excelente capacidade atencional, de apreensão, de assimilação dos conteúdos, são só escolares, mas aqueles conteúdos que, de um modo geral, ele vivencia no seu dia a dia. Mas, além disso, o conceito do MEC, ele se amplia. Ele diz que esse indivíduo, ou essa criança, ou esse jovem, ou esse adolescente, ele pode ter um desempenho superior também em liderança, em criatividade, na sua capacidade ou habilidade psicomotora, na matemática, na língua portuguesa, na linguagem. Então, no que se refere, de um modo geral, o conceito, ele é muito abrangente. Mas, por ser abrangente, ele nos permite particularizar algumas coisas. Porque, como as altas habilidades de superdotação é um espectro muito amplo, dentro desse espectro, você vai encontrar algumas denominações que são muito esclarecedoras e são importantes, nesse momento, para a gente esclarecer a sociedade na qual a gente está inserido. Então, seria interessante a gente frisar aqui que essas denominações, essas terminologias que nós utilizamos na academia, no nosso dia a dia lá no CADAIS, para nós faz muita diferença. Por exemplo, nós trabalhamos com, dentro desse espectro das altas habilidades de superdotação, nós trabalhamos com quatro conceitos, que é o conceito de precoce, conceito de prodígio, o conceito de superdotado e o conceito de gênio. E aí é importante a gente frisar cada um deles, porque, assim, a gente desmistifica muitas coisas. Existem os jornais, as revistas, que de vez em quando fazem trocadilhos, usam de forma equivocada, de forma errada, essas terminologias, e acabam confundindo a população. E dentro do que o senhor falou dessas especificidades, existe alguma causa que as pessoas possam identificar? Pois bem, vamos começar, então, por uma terminologia que nós utilizamos para a gente compreender e tentarmos responder essa tua pergunta. Quando a gente diz que uma criança é precoce, e essa precocidade, ela pode ocorrer a partir ali dos dois anos até os 11 anos de idade. Existe literatura que diz que é de dois a cinco, a sete, mas nós gostamos de ampliar isso até os 11 anos de idade. Então, crianças precoces são aquelas que aprendem a andar mais cedo, que falam e verbalizam, constroem frases mais cedo, que conseguem ser, que se alfabetizam sozinhas ou, através de estímulo, conseguem alfabetizar-se antes mesmo de entrar na própria pré-escola, na própria educação infantil. Nós conhecemos casos de meninos que se alfabetizaram com um ano e nove meses, dois anos e dois meses, sozinhos, um, e um outro com estímulo dos pais. Então, essa precocidade, ela pode acontecer, e isso significa o quê? Que existe um substrato. Pode haver, se a criança não for estimulada, se ela aprendeu sozinha, pode haver sim um substrato biológico ali, que pode facultar. Significa que houve um amadurecimento de regiões do sistema nervoso da criança, do sistema nervoso central, das áreas responsáveis pela linguagem, áreas responsáveis pelo raciocínio lógico, raciocínio lógico-matemático, pela memória de curto prazo, memória de longo prazo, que amadurece mais cedo em alguns indivíduos, e vai tornar ele mais propenso a dar respostas mais inteligentes. Então, a precocidade se caracteriza por isso. A criança vai permanecer assim? Pode permanecer, pode inclusive adquirir mais habilidades do que aquelas que ela demonstra naquela faixa etária, de acordo com o que ela vai se desenvolvendo, ou essa precocidade ela pode ir se perdendo ao longo do tempo, naturalmente, ou mesmo que haja estímulos. Aquele foi o momento da criança, de precocidade da criança. Não significa dizer que essa criança vai ser uma criança superdotada. Isso é muito comum hoje em dia. Se essa criança permanecer tendo uma estabilidade, ou então uma fluência, uma evolução, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da sua inteligência geral, dos aspectos cognitivos, que são amplos, são diversos, e se essa criança, a partir de 5 anos, 7 anos, ela começar a ter um desempenho muito semelhante ao de uma pessoa adulta, ou de um adolescente, aí nós dizemos, inclusive, com algum tipo de produção, de repente ela aprendeu a ler muito cedo, ela quer escrever um livro, ela é uma atriz, ela dança de forma extraordinária, ela canta de forma extraordinária, aí nós dizemos que essa criança é uma criança prodígio. Nem toda criança precoce vai ser criança prodígio, mas toda criança prodígio necessariamente será, ou foi, ou é, uma criança precoce. Professor, e muitas pessoas costumam associar esse tipo de pessoas a gênios. Isso é verdade? Pois bem, aí já seria uma outra categoria dentro desse espectro da superdotação. Mas antes de falar de gênero, eu preciso falar de uma outra terminologia, que é das altas habilidades. Então vejam só, eu falei do precoce, falei do prodígio, eu quero falar um pouco sobre o que seja altas habilidades. Altas habilidades, de fato, é uma criança, uma criança prodígio, ou uma criança precoce, ela tem altas habilidades, certo? Mas ela tem uma inteligência superior, evidentemente. Mas essas altas habilidades, ela pode ser apenas um desempenho superior acadêmico. Se de repente, se ocorrer dela ter um desempenho superior em outras áreas do conhecimento, seja científico, seja cultural, seja esportivo, aí entra naquela categoria de prodígio que eu te falei, que é um aspecto da superdotação. Porque a superdotação, ela envolve não só você conhecer, que é o caso das altas habilidades. Você tem uma inteligência superior, evidentemente. Os testes psicométricos, ou os testes de coeficiente de inteligência, são aplicados por psicólogos e neuropsicólogos, definem, determinam que a escala, para se determinar que uma criança, ou uma adolescente, seja superdotado, é que ele alcance um score de 121 a 129. Isso é inteligência superior. Se na escala de coeficiente de inteligência, os resultados forem de 120 a 130 ou para mais, aí ele entra numa categoria que nós chamamos de altamente superior, onde entra o superdotado. Então, todo superdotado, necessariamente ele tem um substrato, ele tem uma dotação biológica extraordinária. ou com altas habilidades, não necessariamente vai ter. Não necessariamente vai ter. Ele pode ter aquele desempenho superior, porque ele treinou, porque ele teve, ele foi persistente para aprender. Mas o superdotado, ele é diferente. O superdotado, até com pouca instrução, ele consegue ter um desempenho superior. Porque ele tem esse substrato, substrato biológico, ele tem algo que é fundamental numa criança e num adolescente ou num jovem superdotado, que é a motivação. Eles são extremamente motivados. A literatura chama isso de furor ou furor por aprender. Ele tem furor por aprender. Ele tem avidez por aprender. E o gênio, que você falou, o gênio, ele é um ponto fora da curva. Se nós formos definir aqui por estatística, a cada um milhão de nascimentos, nasce um gênio. Isso é o que diz a literatura. Então, é o ponto fora da curva. Ele não pode ser incluído nem nessa categoria de superdotado, porque ele é realmente um ponto fora da curva. Não existe uma definição muito clara para essa genialidade. Ele é aquele indivíduo que veio para contribuir de um modo, seja no mundo científico, seja no mundo das artes, seja no mundo da literatura, de um modo diferenciado. Na literatura, por exemplo, nós temos Machado de Assis, um gênio. Mas nós temos outras pessoas que escrevem livros, mas não se igualam, nem tiveram o mesmo desempenho que o Machado de Assis tiveram. Mas escreveram livros. Mas Machado escreveu livros que são livros épicos. São livros que são lidos em mais de 70 países. É diferente de uma pessoa que escreveu um livro que só ele, a família, ou então o seu entorno leu esse livro. Então, esse camarada também, ele tem altas habilidades, mas ele não é o superdotado, nem é o gênio que foi o Machado de Assis. E, professor, a pessoa superdotada, ela tem uma área específica ou é geral o conhecimento? Bom, uma excelente pergunta. Geralmente, a sociedade cobra que aquele indivíduo que tenha altas habilidades ou superdotação, ele seja bom em tudo, isso não é verdade. Nem se pode cobrar isso de uma criança, de um adolescente ou de um jovem. Ele pode, do ponto de vista acadêmico, até ter um bom desempenho no currículo escolar. Mas, aos poucos, ele vai se definindo. E é importante, inclusive, que ele se torne um especialista numa área de conhecimento, porque ali ele pode desenvolver todo o seu potencial para que ele possa se tornar aquilo que a gente deseja muito quando a gente trabalha com altas habilidades de superdotação, que o comportamento dele seja um comportamento que a gente chama de criativo produtivo. O que é esse camarada? Para nós, o menino que tem um bom desempenho acadêmico é legal, é interessante, é um bom aluno. provavelmente vai ser um bom funcionário público, vai ser um bom advogado, vai ser um bom arquiteto, um bom engenheiro. Mas esse aluno que é criativo produtivo, que nem sempre tem um bom desempenho acadêmico, mas ele é criativo, produtivo, ele vai ser o advogado, ele vai ser o engenheiro, porque ele é criativo, ele tem uma capacidade imaginativa de criação, de realizar coisas inusitadas diferente daquele que é apenas, que tem apenas um desempenho acadêmico. Então, para nós, quem é o aluno ideal para nós? Se você pudesse, me fizesse essa pergunta. É o aluno que tem o desempenho criativo, produtivo, onde eu posso dizer para ele, vamos, isso tudo que você sabe, todo esse conhecimento que você tem, nós temos que ter um produto ao final do nosso trabalho, das nossas tarefas. É aquele que se destaca, ele está sempre procurando... Ele se destaca por um produto, porque o de altas habilidades também se destacaria, o menino que tem um bom desempenho acadêmico, mas o criativo, produtivo, ele quer produzir, ele quer transformar tudo aquilo que ele sabe em algo que nós possamos ver, tocar, sentir, isso é mais importante. Ele não se contenta, Não, absolutamente. Certo, professor, conversa está muito interessante, mas a gente vai a um breve intervalo e voltamos já. 95,9 A Universidade Federal de Roraima ligada em você. E esse é o Momento Inclusão, transmitido pela rádio e TV Universitária. O nosso assunto de hoje é altas habilidades e superdotação. E estamos aqui na companhia do professor Wilton Santos. Mas antes de continuar a nossa conversa com o professor, vamos conhecer mais sobre o Centro de Atividades e Desenvolvimento de Altas Habilidades e Superdotação. Criado em 2008, o Centro de Atividades e Desenvolvimento de Altas Habilidades e Superdotação tem como missão desenvolver o potencial e o talento humano das pessoas com indicadores de altas habilidades e superdotação. O CADAIS atende alunos matriculados na educação básica, que apresentam capacidade intelectual, aptidão acadêmica, pensamento criador, capacidade de liderança, talento especial para artes e habilidades psicomotoras. A arte educadora Vanessa Collier é uma das profissionais que atua no centro. Então, aqui nós fazemos a observação assistida e o atendimento educacional especializado. A observação assistida é um processo em que o aluno chega até o CADAIS, né, com uma característica em que o professor observa que ele realmente, né, tem potencial diferenciado acima da média dos demais alunos. Então, ele chega até o CADAIS e nós fazemos uma apreciação, né, de diversas formas. Após essa observação assistida, se nós verificarmos que, de fato, esse aluno possui uma habilidade, né, acima da média, ele passa para o atendimento educacional especializado, que nós chamamos de AEE, onde ele vai desenvolver de forma mais abrangente, né, essa habilidade que ele possui. No CADAIS, são atendidos os domínios linguístico e verbal, lógico-matemático, psicomotor, artístico e inteligência naturalista. Professor, vimos aí na matéria que existem algumas salas diferentes, onde são trabalhados os talentos individuais de cada aluno, né. Explica um pouquinho para a gente sobre esse processo. Então, o centro, quando ele foi pensado, foi organizado do ponto de vista administrativo e pedagógico da seguinte forma, né, nós temos algumas unidades que, unidades de atendimento ao professor, unidades de atendimento à família, unidades de captação de parcerias, essas unidades são responsáveis administrativamente, né, para que o centro funcione, para que a gente possa ter ali uma certa capacidade organizativa para atender as nossas demandas. do ponto de vista pedagógico, o centro, ele atende em cinco domínios de inteligência, nós chamamos de domínio de inteligência, mas para você que está nos assistindo, você pode entender como salas de aprendizagem. Então, essas salas de aprendizagem, elas podem ser na área do raciocínio lógico-matemático, elas podem ser na área de linguagem, nós trabalhamos também na área de criatividade e artes, e trabalhamos também com uma sala de aprendizagem ou domínio de inteligência naturalístico e o domínio psicomotor, onde ali são desenvolvidas as atividades de natureza esportiva, de forma que a gente consiga atender aqueles alunos que tenham também um desempenho superior naquilo que fazem de melhor na área do esporte, que não necessariamente estão, frequentam o nosso centro, mas estão vinculados ao nosso centro e esses professores de educação física dão assistência nos projetos nos quais eles estão inseridos. Então, cada sala de aprendizagem desta, o domínio de inteligência, nós realizamos ali cerca de 15, 16 sessões ou até mais durante o semestre para atendê-los, né? Sempre sessões que ocorrem uma vez por semana em 50 minutos. quando o aluno chega no centro, ele frequenta esses cinco domínios. A cada 50 minutos há uma alternância nas classes, de salas, e ali a gente consegue realizar com eles o que nós chamamos de enriquecimento curricular. Numa primeira fase, que nós chamamos, que é uma fase de avaliação diagnóstica, para quem nos assiste compreender melhor, mas lá nós chamamos de observação assistida. durante seis meses, nós realizamos essa avaliação diagnóstica com essa série de atividades e o aluno sempre rotacionando nesses ambientes, nessas salas de aprendizagem. Ao final desse período de seis meses, nós acreditamos que seja possível a gente concluir se aquele aluno ele tem ou não indicadores de altas habilidades ou de superdotação. então nós apresentamos um relatório à família, apresentamos um relatório também à escola onde o aluno estuda, descartando essa possibilidade ou convidando essa criança, essa família a continuar com esse aluno matriculado para que ele entre em uma nova etapa, que nós chamamos de atendimento educacional especializado propriamente dito, porque essa segunda etapa é uma etapa muito importante, porque na primeira nós fazemos atividades do tipo 1, que são atividades exploratórias muito interessantes, onde ele vai ter contato inclusive com ambientes acadêmicos, com visitas, além das atividades que nós já realizamos lá. Nesse segundo momento, em diante, ele já entra num universo de atividades de iniciação científica. aí, sim, aí é onde esses alunos que já passaram por esse processo seletivo, digamos assim, eles vão demonstrar aquilo que conseguem fazer com o conhecimento que têm. Então, na atividade do tipo 2 e 3, ele tem necessariamente que elaborar o produto. No entanto, eu quero frisar que essas atividades do tipo 2 e do tipo 3, elas dependem muito de recursos, muito de recursos. altas habilidades de superdotação não se faz apenas com quadrigis. Não se faz só com quadrigis. A gente precisa pensar esse aluno como um capital humano. Investir nessa criança, nesse jovem, nesse adolescente que tem uma excelente capacidade para que ele possa se tornar um profissional extraordinário. Um profissional que ele possa dar respostas muito inteligentes, positivas para a sociedade na qual ele esteja inserido. Então, eu friso isso porque é importante que aquelas pessoas que estejam interessadas, além do Estado, evidentemente, que já nos possibilita a estrutura física, os professores, alguns recursos, mas também que nós possamos ter acesso a outras formas de orçamento para possibilitar esses projetos. Temos alunos com grande capacidade, temos professores preparados para atender essa demanda, mas ainda existe um vácuo que precisa ser preenchido do ponto de vista orçamentário, do financiamento mesmo de atividades e tarefas que nós gostaríamos de realizar com o nosso aluno para que a gente pudesse demonstrar efetivamente de que existem alunos aqui em Roraima que têm talento, que têm habilidades, que têm qualidades de produzir ciência ou pelo menos iniciar uma produção científica de forma extraordinária. E professor, as altas habilidades e superdotação, elas podem estar associadas também a outro tipo de deficiência, alguma coisa além da superdotação? Sei, eu entendi a sua pergunta e a pergunta é perfeita porque a gente precisa entender que a nossa sociedade é uma sociedade diversa e eu disse no início da minha fala aqui do programa que esse é um fenômeno, o fenômeno da superdotação não está restrito apenas às pessoas que veem, que ouvem, que falam e que andam. Ela pode, ela acontece em qualquer classe social, em qualquer pessoa, não importa onde ela esteja e não importa a sua condição. então você vai ter pessoas com surdez que são superdotadas, pessoas que têm deficiência visual que são superdotadas, pessoas que têm parálise, que têm às vezes até, são tetraplésticas e que são superdotadas. Por exemplo, um gênio, Stephen Hawking, o físico Stephen Hawking, que tinha ali uma doença degenerativa gravíssima, mas o cérebro em perfeito estado para produzir ciência, para produzir conhecimento. Há também uma certa, uma certa polêmica em relação ao autismo, e é interessante a gente abrir um parêntese aqui para tentarmos clarear um pouco essa questão. A literatura, ela é muito divergente em relação a isso, mas para aquele pai, para aquela mãe que está nos ouvindo, eu quero esclarecer assim, são muito raros os casos de autismo em que aquele indivíduo apresenta altas habilidades ou superdotação. São muito raros. Eles existem, mas eles são raros. Você vai ter casos com indivíduos que, dentro do espectro autista, com síndrome de Savan, que conseguem, tem uma excelente capacidade de memorização, conseguem decorar peças musicais e reproduzi-las no piano, no violino, seja lá qual for o instrumento que ele goste, que ele se apropriou daquele instrumento. E você vai ter também aqueles, alguns indivíduos do Savan podem apresentar essa característica. E outros indivíduos que têm uma síndrome de Asperger, que podem apresentar um desenvolvimento da área da música, da matemática, do desenho. Nós dissemos que esses alunos têm altas habilidades, mas eu digo, são raros. Precisa haver, sim, eles podem ter acesso ao atendimento educacional especializado desde que nós reconheçamos que ele está dentro das características desejáveis para o atendimento educacional especializado. O que é muito comum acontecer é os pais procurarem porque percebem que o seu filho tem um hiperfoco, gostam, têm um furor para aprender determinadas coisas e aprendem, se tornam peritos naquilo e julgam que aquilo seja uma alta habilidade. E não é. É um hiperfoco. E tem também crianças dentro desse espectro autista que elas têm aquilo que a gente chama de hiperlexia. Elas têm uma capacidade de linguagem e de raciocínio lógico-matemático extraordinária. Muito bom. Mas não necessariamente saberão aplicar aquele conhecimento matemático ou da linguagem para um produto, para algo que a gente caracterizou na nossa entrevista aqui como criativo produtivo. Ele vai ficar reproduzindo contas e mais contas. você pode fazer contas inclusive contas bem bem complexas, mas e daí? Quando você der uma equação para ele. Quando você der talvez um problema que precise de outras ferramentas cognitivas para que ele possa resolver e ele não vai ter essas ferramentas. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Por enquanto, a gente precisa ter esse cuidado. Mas eu quero dizer assim, o CADAES está pronto para acolher essas crianças. Desde que elas preenchem esses critérios que a literatura já diz assim, olha, precisa ter essas características para a gente poder experimentar com ele, podermos trabalhar com ele e dar a ele, certamente, o espaço e o conforto emocional e cognitivo que ele precisa para aprender. Então, eu quero concluir essa pergunta dizendo assim, olha, não importa se você tem uma deficiência. Você notou em casa que o teu filho ele é especial, ele aprende de forma diferenciada, que ele requer uma atividade suplementar, que ele precisa de mais coisas, ele gosta de coisas desafiadoras, não importa a deficiência que ele tenha. Nós estamos lá para atender e para verificar se é isso mesmo ou para confirmar ou não essa tua expectativa, a expectativa das famílias que nos ouvem. Professor, o nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria que o senhor finalizasse a sua fala, convidasse o pessoal a ir ao centro conhecer, saber como é que funciona. Muito bem. Eu quero dizer para a sociedade orainense para que nós façamos um esforço para tornar essa população de superdotados visíveis. Se você vê uma pessoa com deficiência visual, você logo percebe. Se você vê uma pessoa que tem a surdez, não vai demorar e você vai perceber. Uma pessoa com deficiência, outras deficiências ou múltiplas deficiências, você percebe logo. Mas uma criança, uma adolescente, um jovem superdotado, ele não vem inscrito na testa que ele é superdotado. Então, é preciso que a escola faça um esforço para tentar resgatar esse amor. O centro, o centro, ele está aberto para que você possa conhecê-lo, para que você possa, inclusive, ir lá conosco, quem sabe, a gente fazer uma avaliação com a sua criança, com o seu adolescente, na certeza de que a gente tem lá os instrumentos necessários para ajudá-lo naquilo que for preciso dentro das nossas condições, evidentemente. E também chamar a sociedade para contribuir conosco, oferecer-se para construirmos um espaço de qualidade para essa clientela. Hoje nós somos 123 alunos apenas. No Brasil, só 0,05% da população de alunos matriculados foram identificados com altas habilidades para adotação. Nos Estados Unidos, 6,45% da população. Em Israel, 17,0% da população de crianças matriculadas na escola. Então, nós estamos ainda muito distantes do ideal. Existe um passivo, existem jovens, crianças, adolescentes aí que estão sendo deixados para trás e que nós gostaríamos que a sociedade nos ajudasse a resgatar esse pessoal. Não se trata apenas de um problema institucional, se trata de um problema da sociedade, que nós precisamos, em comum acordo, encontrarmos uma solução para alcançar também esses alunos de alto desempenho. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. E lembrando que o Cadaz fica na rua Agnello Bittencourt, número 768. E esse foi o Momento Inclusão, transmitido pela equipe da Rádio e TV Universitária. Obrigada pela sua audiência, até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto